Visitem lá o cantinho delas, tá bom? Bem, gente, pra fazer a nossa pamonha, eu vou precisar de seis espigas de milho verde. Eu já estou tirando o caroço do sabugo aqui com a faca. E vou precisar de 100 ml de leite, 50 gramas de coco ralado, que eu tenho aqui, o coco fresco que eu vou ralar, sal e uma colher de margarina derretida. Então, pra fazer essa receita, nós não vamos gastar mais que 15 reais. Por quê? As espigas de milho foi um real cada uma. O meu esposo comprou na feira ontem a um real. Então, seis espigas de milho vai dar seis reais. Um coco seco aqui... Encheu esse copinho, encheu, né? Agora a gente vem com outra folha. Ó, com outra folha, envolve essa outra folha aqui, que é pra fechar esse copinho. Ó. Envolveu aqui. E dobra aqui, pronto. Fechou o copinho. Aqui nossa pamunha. Aí a gente vem com o barbante e amarra. Bem fácil, gente, ó. Não tem segredo. Vou dar uma voltinha aqui. E outra voltinha aqui. Amarrou. Prontinho, gente, ó. Nossa pamunha. Certo? Meus amores, vim aqui agora encerrar esse vídeo. E mostrar pra você o resultado das nossas pamunhas. A gente já comeu aqui, viu? Ficou uma delícia. Mas eu vou abrir um aqui. Que é pra vocês verem como ficou. Vou pegar essa aqui. E vou abrir e mostrar pra vocês como ficou essa delícia de pamunha. Tá aqui. Já tirei a primeira casca dela. Vou tirar essa outra aqui agora. Olha. Aqui tem outra casca. Então vamos tirar aqui essa casca. Que é pra gente estar degustando essa maravilha. Salmi, ó. Tomar com um cafezinho preto. Muito bom. A nossa pamunha. Como nós estamos no mês, chegando na festa junina. Eu achei melhor, ó. Maravilha, gente, ó. E agora eu vou tomar um cafezinho. Cafezinho preto com essa pamunha. Feita por mim. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, deixe seu like. Inscrevam-se no canal. Compartilhem suas redes sociais e me sigam lá pelo Instagram, que eu estou por lá também. Ah, não esqueçam. Ative o sininho das notificações pra o YouTube informar pra vocês toda vez que eu postar vídeo, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.